Música Bem pessoal, eu vou explicar para quem não tenha entendido A razão de ter feito este buraco muito maior é para poder passar agora aqui Ou seja, isto a parafusa na roda e depois da parafusar na roda Aqui está pessoal, estão a entender? Ou seja, agora já consegue entrar porque como era um buraco muito estreito não conseguia Agora é só parafusar e esta parte fica pronta E aqui está Música 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 Este é um trabalho demoroso Música 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 Bem pessoal, eu já acabei, já coloquei todos os parafusos Eu vou-vos mostrar que eu meti parafusos duplos em todos no fim Ou seja, a gente aperta um contra o outro Que é com a vibração não correr o risco de se soltar Eu deixei um para vocês verem, eu já tenho aqui um parafuso, né? E agora vou colocar o outro Seguro com uma chave, que é para ele não se mexer e com a outra Faço o aperto final, entendeu? Ou seja, é para evitar com a vibração ele se possa soltar Para ver o resultado final Agora mesmo, 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 mesmo concluído Ah, mais uma vez eu tenho que centrar a anilha Isto tem uma anilhazinha no meio, pessoal, eu não vos consigo mostrar Mas tem uma anilhazinha no meio Que é para quando a gente apertar Para quando a gente apertar a roda com o parafuso Não correr o risco de esmagar a roda Ou seja, é tipo um tubinho de segurança Agora estou a ver aqui um problema Ok Ele está a bater aqui numa beirinha Eu vou ter que fazer um desbaste Mas já deu para entender Pessoal, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um suporte Um suporte Com esta e com esta parra de alumínio Mas, antes disso, eu vou fazer um projeto em papel E... E já volto Pessoal, como eu expliquei no outro dia Eu disse que com uma peça de cartão Eu ia fazer um molde em cartão Não é? Aqui está o meu molde Eu inicialmente ia fazer uma peça única Mas, infelizmente, uma peça única Um molde único Para mim não funcionou Eu tive... o que é que eu tive a fazer? Eu recrutei o molde a meio E o que é que eu fiz? Eu sobrepus o molde Isto para quê? Para eu conseguir com que as duas polis As duas polis Ficassem as duas niveladas corretamente Porque eu vou fazer com um molde só Uma peça única As minhas polis ficavam desviadas uma da outra Não ficavam alinhadas E... o que é que acontecia? A correia não ficava... Correta Eu vou-vos explicar Este é o meu resultado final Estão a ver? Ou seja, eu tenho a minha poli Agora, corretamente afinada Alinhada Mas, para isso Como veem aqui Eu tive que recortar O molde a meio Para poder fazer a afinação do molde O que é que eu vou fazer? Eu rapidamente, pessoal Vou-vos desmontar isto direitinho Para que vocês consigam entender O que é que eu fiz O que é que eu vou fazer? Vou retirar o motor rapidamente Muito rápido Nem sempre os projetos correm como a gente quer Nós, por vezes, idealizamos para construir Para fazer as coisas de uma maneira E, chegamos ao fim, temos de fazer alterações Vou-vos explicar uma das alterações que eu também fiz E, no último vídeo, expliquei que eu tinha metido dois parafudos duplos Para dar um reforço maior à roda Infelizmente, eu tive que os recortar Porque a distância que eu tinha Obrigava-me a puxar este suporte Este suporte muito para dentro E ao puxá-lo para dentro Eu tenho que retirar o reforço do eixo E ao tirar o reforço do eixo O que é que vai acontecer? Eu corro o risco disto partir a meio Por isso, eu tive que recortar O que é que eu fiz? Eu meti parafusos cônicos E meti Loctite Loctite Loctite, para quem não souber, é um produto É tipo uma cola para parafusos Ok? É um liquidinho azul que tem lá dentro Chama-se mesmo Loctite Acho que em todo o laço se chama mesmo Loctite Por isso, foi o que eu utilizei para segurar os meus parafusos corretamente Por isso, aqui está mais uma explicaçãozinha pessoal Para não pensar que eu estou a tentar enganar Não estou aqui para enganar ninguém O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu tive que recortar praticamente da parte a metade E fazer uma surprefície plana Aqui é onde vai encaixar o motor Esta parte é onde vai encaixar no eixo O que é que eu fiz? Fiz um buraco redondo no meio Não é? E depois fiz um recorte a meia O que é que este recorte a meia faz? Ou seja, eu coloquei um parafuso Quando eu aperto o parafuso isto aqui vai encolher Quando vai encolher ele vai apertar aqui Ou seja, vai tentar digamos esmagar esta parte aqui Ou seja, a gente coloca como vocês viram Assim A gente aperta o parafuso e isto esmaga Ok? Para conseguir entender eu vou desmontar isto Para vocês verem Para vocês verem Tentar, sem contar as minhas chaves Está uma confusão ao pessoal Encontrei Eu vou desmontar isto pessoal para vocês conseguirem ver O máximo dos resultados finais Porque o próximo vídeo pessoal Vai ser a instalação Da parte elétrica Ok? Eu já comprei a minha bateria Se não estiver enganado Deve chegar amanhã ou depois da manhã Por isto já podemos proceder aos testes elétricos Ok? Bem pessoal Aqui está como eu vos expliquei Inicialmente era uma parte única Eu recortei ao meio Fiz mais uma vez aqui um recorte Para quê? Para isto encaixar um no outro E depois temos aqui estes rasgos Estes buracos são maiores Para quê? Para quando a gente colocar no sítio Fazer o ajuste da correia Ou seja Estão a entender? A correia está no sítio Aqui está a correia E a gente estica Estão a ver pessoal? Com ela aqui colocada no sítio Imaginem que isto é correia Está colocado direitinho E a gente vai fazer este pequeno ajuste Pronto Isto é o meu suporte Espero que tenham gostado pessoal Eu estou a pensar em pintar isto em preto Vou lixar isto bem linchadinho Pintar em preto E provavelmente a próxima vez que cá voltar Isto vai estar tudo colocado no sítio direitinho E como eu expliquei pessoal Vamos passar pela parte elétrica Por isso pessoal Até breve Fui!